Frei, como é que eu expulso o satanás da minha casa? Unidade, fecundidade, relacionamento de amor e doação. O diabo não suporta nenhuma dessas coisas, porque quando ele vê isso em vocês, ele lembra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele vê isso na sua família, a sua família se torna imagem e semelhança da Santíssima Trindade. O mundo de hoje é assim, unidade? Se não der certo eu me separo e vou atrás de outro, eu estou nem aí. Diabo. O mundo de hoje, fecundidade? Não. Filho dá trabalho. Família grande atrapalha. Atrapalha o meu trabalho, atrapalha a minha vida. Quanto menos a gente melhor. No mundo de hoje, relacionamento perfeito? Cada um no seu quadrado. Não me enche meu saco. Não me enche meu saco, mãe. Não enche meu saco, pai. Mulher, fica na sua. Marido, fica na sua. No mundo de hoje, doação? Cada um faz sua parte. Cada um se vira. Aqui cada um se vira. Tem família que está vivendo, parece uma... Um hotel. Que todo mundo pagou para ficar ali, todo mundo tem que se virar. Parece uma pousada. A sua família precisa voltar a ser a imagem da Santíssima Trindade. Deus trouxe... Deus trouxe...